O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. O conselho é um órgão fiscalizador e também da gestão, da assistência social da secretária. Nós que fizemos tudo, aprovamos as despesas e aprovamos também, se faz análise dos projetos que entram aqui. Com certeza tem que dar continuidade aos que tem e a todos os novos que chegarão. O Conselho Municipal de Assistência Social é instituído, além de fiscalizar todas as ações dos serviços da assistência social, os nossos projetos, também as entidades que nós temos inscritas na rede sócio-assistencial, que hoje nós temos a IAPT e a PAI, ela também nos dá um aporte, nos dá uma segurança para nós conseguirmos mais verbas para esses serviços. Porque hoje os nossos serviços, ele é custeado, digamos que 90% com o recurso da Prefeitura. Então, com tudo isso que vem acontecendo no país hoje, a cada ano está havendo um corte nos recursos para a assistência social. A gente aqui, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, porque na verdade o trabalho aqui dentro da Secretaria da Assistência só anda porque nós precisamos do Conselho e esse Conselho está aqui com a gente, usuários que estão nos nossos serviços, nosso artesanato, no nosso crochê, nas nossas oficinas. Então, nós precisamos que as pessoas entendam e que precisa dessa transparência dos nossos serviços. E para isso acontecer, nós precisamos que tenham os voluntários aqui dentro para que ande o nosso Conselho. E para tudo isso andar, nós precisamos dos Conselhos. Precisamos que as pessoas estejam dentro dos Conselhos fazendo parte. E que cada vez mais a população entenda que cada um participando um pouquinho, se doando um pouquinho, é o município que ganha. É todo o nosso município que ganha. Não é só a Secretaria da Assistência. Ganhamos todos enquanto comunidade. Hoje, com a nova grupo que foi formado, eu fiquei como secretária, sou do órgão governamental, que é da APAI, faz parte do Conselho. Estou aqui para fazer um convite também para toda a população, que estamos abertos para o pessoal vir, fazer parte das reuniões, que acontecem na segunda, quinta-feira do mês, dia 8, já vai ser a nossa primeira reunião, às 8h30, aqui na sede do CRAS. Eu faço o grupo das oficinas do CRAS, participo do artesanato. E gosto muito desse trabalho e gosto muito desse trabalho e fui hoje nomeada como vice-presidente do Conselho. E também faço o convite para as pessoas participarem mais, virem cá, se inscreverem nas sextas-feiras, que é o dia da inscrição para participar das oficinas, do crochê, dos artesanatos em geral. Fui nomeada agora, sou nova, mas eu vou tentar fazer um bom trabalho na fiscalização também do Conselho das Verdes do que for preciso aqui para ajudar o Conselho de Assistência Social.